...internado do Brasil e do mundo, aqui é o leão do lado, capô, sacudinho e derrajado Vai comer, nossa aparecida, os cowboy apaixonados Mandei esse vídeo aqui pra todos vocês, seguidores, no YouTube, no Facebook, no Instagram Heleninha de Oliveira, cantor Marcos Rodos, lá em Dourado, Marcos do Sul Um abraço pra vocês, todos os amigos do mundo, todos os amigos, e todos aqui presentes E aqui... Oh, meus amigos, carreiro! Quanta saudade daquele tempo que foi Do velho carro de boi Que eu vivi a carrear Resta somente uma pequena lembrança